O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, recebeu em audiência uma delegação de empresários e industriários japoneses liderada pelo ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Toshimitsu Moreji, interessados em investir no Brasil nas áreas de mineração, geração de energia elétrica e nuclear, automóveis, componentes eletrônicos e transportes marítimos. Os representantes da Mitsubishi e da Sempre Toshiba no Brasil também participaram da reunião. O ministro Edson Lobão disse que o Brasil tem grande interesse em ampliar essa parceria comercial já existente. O interesse mútuo pela parceria foi sentida no encontro entre as autoridades brasileiras e japonesas. Esses empresários vieram ao Brasil na perspectiva de alargar os seus negócios e de contribuir para o crescimento econômico do nosso país e também do deles. Recebimos com o sentimento do dever de um ministro brasileiro para com um ministro japonês. Nós temos no Brasil a maior colônia de japoneses, a maior do mundo entre todos os países. Os japoneses são sempre muito bem-vindos ao nosso país.